O Campeonato Brasileiro está de volta. Nesta quarta-feira começa a décima terceira rodada, com o Ceará encarando o esporte no Presidente Vargas às sete e meia da noite. O Vitória da Bahia recebe no Barradão às nove da noite o Paraná. Um grande clássico do futebol brasileiro acontece entre Flamengo e São Paulo. De um lado o líder da competição, 27 pontos. Do outro o tricolor, que investiu pesado em contratações. Trouxe Bruno Pérez, lateral direito que era da Roma. E ele já chega no espírito de manter o São Paulo no G4. Olha, acho que os objetivos são esses, são claros. É o G4. Vamos lutar e vamos brigar para ficar ali no G4, perto do Flamengo, que hoje é o líder do campeonato. A gente sabe que é importante, nessa sequência de jogos que o clube tem, a gente somar o máximo de pontos possíveis para poder continuar brigando pelos nossos objetivos. Itaquera será palco de Corinthians e Botafogo. Fagner, jogador do timão, que participou da Copa do Mundo com a seleção brasileira, sabe que o Corinthians tem que permanecer forte. Ah, o Corinthians é forte, né? A gente sabe que são grandes jogadores, né? Que acabaram saindo. Mas também chegaram jogadores com muita qualidade, né? Que a gente sabe que podem, pouco a pouco, buscando o seu espaço e mostrando o seu futebol, né? Então a gente espera que o quanto antes todos se sintam em casa, que a gente possa criar esse grupo muito forte para poder estar brigando sempre por competições. O Grêmio de Jeromel, que também foi a Copa do Mundo, disputa três pontos contra o Atlético Mineiro, que é vice-líder da competição. Tem 23 pontos conquistados. Na opinião do zagueiro do Grêmio, o momento é de ir bem antes da maratona de jogos. A gente se preparou bastante aí. Eu vejo que todos os jogadores estavam muito cansados aí quando eu cheguei semana passada e que trabalharam muito forte. Então a gente vai entrar com tudo aí para fazer uma boa sequência. Temos três, quatro jogos do Campeonato Brasileiro até começar as outras competições. E a gente quer conseguir o máximo de pontos possíveis. Sabemos que temos sempre que pensar no próximo jogo, que na minha opinião o próximo é sempre o mais importante. E no caso é contra o Atlético Mineiro já na quarta-feira. Um clube muito bem posicionado, que mesmo a gente ganhando, a gente se iguala no número de pontos. Fica uma vitória atrás ainda, mas encosta ali. E o nosso objetivo é estar sempre ali no bolo, na finaleira daquele sprint final. Na quinta-feira, o complemento da rodada com Cruzeiro e América Mineiro. A Chapecoense recebe na Arena Condal Bahia. Vasco da Gama e Fluminense disputam três pontos em São Januário, no Clássico Carioca. No Clássico Paulista teremos Santos e Palmeiras no Pacaembu. E o Atlético Paranaense recebe na Arena da Baixada a equipe do Internacional. Com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboril.